Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem me fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Fatal Frame. A danosela das águas escuras. Vamos lá. A gente falou com a Yu e o Sam. Ela estava com pesada. Agora estamos atrás dela. E eu espero que ela não tenha em casa. Está procurada. Ah, legal. Fiquei em preto e branco. Mas não me gostava de ficar aqui. Será que essa... Minaminha. Está assustada. Ah, não sei quem, né? Acho que é tudo bem. Vamos ver que abre o negócio. Ok, vamos ver que abre o mapa. Eu não tenho a câmera, o mapa. Eu quero abrir o mapa. Acho que é o meu rosto. Eu não tenho a câmera. Eu não tenho a câmera. Eu não tenho a câmera. Ah, é o Jota. Mapa ali. Ah, tem uma setinha ali então. Vamos... Vamos correr. Vamos sair para cá. Hoje tem certeza que nós quebrou aqui. Vamos entrar. Ah, é. Dá para agachar. Eu acho. Agora a purificação, né? A nossa purificação. Eu estou indo sozinho. Nossa, cara. Tado de brincadeira. Eu estou indo sozinho para um negócio. Só para me dar mal. Caramba. Chegamos. A purificação. Onde eu fiz a anotação daí? Bom. O jornal, né? O jornal que... A purificação. Nossa, está fraco aí. Descente do que... Ah... Parece... As sombras de um bom. Ok. Algo. Ah, legal. O que é que tem lá. Estou vendo alguma coisa. Algo interessante aqui. O que é que tem lá. O que é que tem lá. O que é que tem lá. Ah, o caminho... Corrapsou. E a pedra... E as casas de pedras... foram quebradas. Ah, deve ter sido desresabido. Não, estou conseguindo mais nada. Estou esquecendo daqui. Aplausos 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 E aí Cara, não sei se tu se viu com a pessoa certa ou não Ah, cara Esse cara pode atacar na brigeta Pode ser outra pessoa Opa, tem uma ideia Ah, não acredito Bom, mas tem um encontro aqui Tem alguma coisa lá, né? Tem um encontro aqui Segura o ovo para ele Ah, legal, né? Vai embora aqui Ah, não, foi esse aqui A mão do lingo, corre E a mão fica no banheiro do lingo Pode olhar as minhas praias Não, às vezes a mão do fantasma vai aparecer onde você tenta procurar por um bichero. Para o meu filho, hoje já que nem é seu. Já estou de alguém daqui. Ok. Posso pegar? Olha, é um negócio do turismo, cara. Estou aqui para fazer um pouco. Eu não sei se foi ruim. O que foi isso? Deixou cair. Tem o mapa da montanha. Ourozawa. O mapa da montanha. Mas pode ser muito útil. Então, isso é o caminho. Para a opção, não tem razão. Para a floresta... Faltir de fogo. Faltou com o mapa. Não sei o que é assim. O que é isso? Faltou. Faltou aqui. Ok. Ok. Coisa de chão. Aí do mapa. Ah, eu tô aqui, vamos ver. Ah, entendi agora. Droga, já me afunguei. No meio do mapa. Tô debaixo d'água. Ok, como que eu faço o processo? Eu vou correr, vou embora daqui, tá muito assinador, vou pra casa. Deixa o sol aí. Peraí que eu quero dar certo. Hoje eu tô voltando. Eu acho que eu tô voltando. Eu tô aqui, eu tenho que ir pra cá, né? Vamos lá, ele é, né, viu? Fica pegando. Volta, volta, volta. Aqui é o lugar, viu? Não dá pra você virar nada, né? Eu virar a cabeça. Não dá pra você virar nada, né? Eu acho que tava virando no lugar errado, só isso. Não dá pra você virar nada. Eu acho que tava virando no lugar errado, só isso. Eu acho que tava virando no lugar errado. Eu acho que tava virando no lugar errado. Eu acho que tá virando no lugar errado. É, mas eu não tenho certeza. Vamos lá, lá em sítio. Vamos lá, lá em sítio. Aqui... A caixão é a medida que... Mais que a senhora... Ela não tem aeronave... Na verdade... Não tem uma coisa que... Não tem uma coisa que... Lá tem uma coisa que... A... Tá? A caixa... Mais aí... Ah, você pegou uma grasa para o que a gente achou. É um... Um churrasco de carvão. É... É um carvão que... Que assim... Tirou uma surpresa para você. É um... É isso aí que você... É uma... Acho que eu vou dar uma surpresa. É um... É uma olhada... Que você é a dignidade... É um... No local... Do que a gente fez os direitos. Que você terá com você dignidade. Não está junto com há. Você ficar ensopado. Você irá... Tomar um passo para... Os primeiros metafores... um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? . 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 É a câmera? É a câmera? Não, é um pouco afetivo, mas um pouco fantástico, porque alguns têm que... Ah, você me lembrou a nem se me instruir. Já torturou, não a lente aqui, mas os sujeitos ficarem estagnados. Mas esse aqui tem sua câmera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, legal. Ah, legal. Ajuda a moça aí. Quase que eu coloco a moça. E aí pra vocês. Vai fora. Nem sempre a audiência. Vai ficar agressivo porque eu tô com a câmera. Não, não. Não, não. Não, não. Tem coisa aí tanto que trava. Não, não. 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 Ah, aqui tem as nossas rasgadas, parece que foi recorrer em muitos... Ah, eu procurei pela Montaigne, sempre foi um lugar espiritual, não espiritual como sagrado, mas espiritual cheio de espíritos mortos. Talvez isto possa ser um lugar de suicídio. Eu nunca virei aqui para ver sozinha. Não sei o que dizer, inclusive às vezes as pessoas são atraídas para a montanha. Elas são chamadas, aqui desaparecem sozinhas. Eu ligo, como se chama, as pessoas que são perceptivas, ansiosas. Então, a pessoa está vindo aqui, com falta de família, com o coração. Bem que parou quando me estava descrevedora perfeitamente. Ela é tão carinhosa e perceptiva. Ela sempre se abre bem, ela está alerta, até quando ela parece estar distraída. Ela sabe o que eu estou pensando. Talvez ela tenha sido tão, sei lá, possuída. Não sei. Mas aonde as pessoas vão, não sei. Mas eu penso sobre isso. Mas a dor fica. Mas o meu coração começa a apontar. Não sei o que está, não sei. O que está acontecendo aqui? Não sei nem o lugar... Não sei nem o lugar. Floresta, não sei das contas... Salvou ou não salvou? Afinal, tem que continuar... Está salvando... Ok, ok... Ótimo, salvou... Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui... Se gostaram, se gostaram, deixem o like, deixem os seus amigos... Se veem no próximo episódio... Até mais, valeu, falou, fui, tchau... Tchau...